o bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa quinta-feira 13 de julho agora na Espanha 10 horas e 49 minutos no Brasil 5 e 49 da manhã gente a btc aqui no quatro horas segue emprestando vigência a uma figura triangular a gente passou a madrugada inteira escalando de baixo para cima a base dessa cunha agora a próxima resistência é a ver o ápice semanal que tá em 30.470 os fundos seguem desenhados de forma ascendente os topos seguem também se desdobrando de forma descendente ou seja segue plenamente vigente a nossa figura triangular aqui no quatro horas no semanal que tá segurando a btc é a linha superior da nuvem aqui no semanal é justamente a linha superior da nuvem que tá aí tá criando aquela aquela resistência aquela barreira que quando a gente bate ali no patamar de 31 e quatrocentos 31 e 500 a btc recua mas segue também vigente aqui no semanal uma figura triangular de caráter ascendente com a linha superior flat a linha inferior com essa inclinação de 45 graus padrão de padrão de padrão de um movimento de alta isso aqui muito provavelmente vai explodir até um patamar entre 36 e 40 mil dólares vamos ver como a btc tá no diário a gente tá desenhando um que ando levemente vendedor é improvável que a gente vai beijar a mediana do canal de que eu tenho justamente porque no quatro horas a gente estressou aqui a base dessa cunha então mais factível é que a a gente rompa a ver o hábito semanal em 30 470 e aí busque a aresta superior na extensão pode ser que esse movimento aconteça ainda hoje ali no patamar de 3700 3800 se romper 30 980 aí ela estaria revogando aqui essa cunha essa figura triangular e teria tudo para tentar testar 31.500 se romper 31.500 aí a chapéu para o palhaço a btc vai voar em direção a 36 mil dólares então é muito improvável que aqui no gráfico diário a btc deu um beijinho na mediana do canal de keltner o mais factível é que agora a gente avance em direção a 3700 3800 no intraday a btc tá um reloginho bate na up volta para ver o ap bate na lower volta para ver o ap deu um deu uma dupla aqui garrafada aqui nas lowers voltou para ver o ap na madrugada estressou a up agora a pouco voltou para ver o ap daqui a pouco vou ofertar os sinais na sala de sinais ontem todos os sinais fecharam no game com lucro no bolso dos assinantes o último sinal que foi a vax o sdt acabou dando um sputnik na na madrugada que acabou fechando no game a vax deu aquela buscou a lower depois rasgou aqui na up e fechou no game com lucro no bolso dos assinantes voltando aqui para btc vamos olhar nos seis horas a btc segue dando vigência a uma bandeira de alta isso aqui tá um pouco longeva essa bandeira tá um pouco longeva mas segue ainda um padrão de mastro bandeira na seara fatica títulos do tesouro norte americano tokenizados atingem um recorde de 620 milhões de dólares à medida que a tokenização de ativos do mundo real não para de crescer é o novo normal daqui a pouco é a negociação de trezeiro e bonds é sem fricção junto a ecossistemas como e tiram Solana e a vax vou superar inclusive a liquidez da negociação desses títulos no mercado financeiro tradicional isso é que os analistas estão prevendo e a política de conteúdo da Google vai impor critérios para fazer o upload de apps baseados em blockchain junto a Google Play Store o fato é que alguns apps violam as regras EA política de conteúdo do Google já que obviamente existem apps baseados em blockchain maliciosos que tentam lá colocar aquele scan do gás colocar gás muito alto só para remunerar o protocolo que fez a que criou o o app enfim tem uma série de filigranas dentro do mundo das blockchains do mundo cripto que é preciso sim criar uma política de segurança para não permitir que qualquer app baseado em blockchain possa subir é no 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 iOS né não não é não na na Play Store da da Google ou também na no dentro do o ecossistema Apple enfim o fato é que é preciso ter algum critério porque assim apps maliciosos rodando em blockchain e a BNB Biconchain vai adicionar um recurso de pânico que pode interromper a blockchain é aquela atualização que a rede Ethereum já programou para criar uma espécie de disjuntor permitindo que a rede fique paralisada sempre que alguma sempre que certas condições sejam alcançadas e obviamente é quando a alguma coisa muito errada como por exemplo a drenagem de recursos de protocolos ou eventual é exploração de pontes cross chain enfim é o novo normal agora é as os grandes ecossistemas estão implementando uma espécie de disjuntor que interrompe qualquer protocolo sempre que algo estiver errado é justamente é o que a try as também tá querendo ofertar rodando numa camada negativa e interrompendo os protocolos sempre que alguma coisa saia é oferte um ponto fora da curva por assim dizer quando alguma coisa tiver estiver errada o protocolo interrompido imediatamente e na seara geopolítica e de finanças internacionais a inflação nos Estados Unidos desacelera e a grande pergunta é será que na próxima reunião do Fed que vai acontecer nos dias 25 e 26 de julho o Fed vai sinalizar um target final para esse e para esse rali de aumento na taxa básica de juros ou ele vai sinalizar que pode promover mais um aumento o mercado já já precificou que o Fed deve promover mais um aumento de 0.25 mas a grande pergunta é se o Fed vai colocar um ponto final nesse rali de aumentos vamos ver como vai se desdobrar e outra se o Fed vai manter a política de recompra de títulos do tesouro norte-americano porque a temporada de vencimento dos títulos dos trezeiros e dos bons vai começar agora no outono é no final do ano no hemisfério norte e o fato é que se não houver recompra se o Banco Central norte-americano recebe o dinheiro desses trezeiros desses bons e não recoloca esse dinheiro em circulação é como se ele estivesse secando drenando a liquidez do sistema se não houver um programa de recompras alguns analistas acham que vem uma quebradeira no sistema bancário e a vitória judicial da Microsoft contra o regulador norte-americano que já que esse regulador tinha proibido ela de comprar a Activision Blizzard e agora um Tribunal Federal norte-americano autorizou a transação coloca os reguladores é britânico e europeu numa situação no nível mínimo desafiadora justamente porque no mundo do metaverso a as fronteiras a de as jurisdições por assim dizer são fluidas é num num forte night a jogadores dos Estados Unidos na Europa enfim no Brasil todos se interrelacionando todo mundo todos consumindo o mesmo produto e se não houver uma uniformidade em termos é é é de 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 regulação quanto ao a a ao controle desses metaversos a Microsoft vai se despontando como uma gigante agora com a aquisição da Activision Blizzard e a indústria do metaverso é o futuro é em termos de de circulação de dados e riquezas o fato é que agora é reguladores britânico e europeu vão ter que meio que se curvar a decisão do Tribunal Federal norte-americano já que a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft coloca a essa Big Tech essa gigante numa posição muito privilegiada perante dos reguladores é principalmente britânico e europeu gente aqui agora agora pouco o Erdogan da Turquia disse que vai ratificar a entrada da Suécia na OTAN até o final de outubro a o Kremlin reportou que essa entrada da Suécia na OTAN não vai ficar sem resposta enfim o mundo tá virado numa hecatombe e nuclear a btc aqui no gráfico de 6 horas segue dando vigência a uma bandeira de alta essa pernada subsequente tem que guardar uma proporcionalidade dimensional com o mastro então é por isso que a btc vai bater 36 mil dólares no no seu próximo pump que deve acontecer na minha leitura nos próximos dias daqui a pouco eu volto com a da xrp Chiba Inu Binance com em LTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco